Música Aponta pra mim que eu te mato Aponta se ele é que eu te mato Eu te furo, capiroca, te sufoco com meu saco Eu te furo, capiroca, te sufoco com meu saco O meu bonde tá passando, ele nunca tá de dor Se tu vacila com ele é piruzada, queimar roupa O cadu, vinde, do bonde que também nunca se loura O meu bonde é tipo assim Mata pereré que o seu cu é de ser manha Pereré que a sua vida se joga na pica, se mata na pica Pereré que a sua vida se joga na pica, se mata na pica Pereré que a sua vida se joga na pica, se mata na pica Pereré que a sua vida se joga na pica, se mata na pica Pereré que a sua vida se joga na pica, se mata 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 na Eu te puro, capirota, te sufoco com meu saco O meu bonde tá passando, ele nunca tá de dor Se tu vacila com ele, é ciruzada em marro Suca do vídeo do bonde, ele também nunca se lembra O meu bonde é tipo assim Mata perereca que o seu cu é determinha Perereca, suicida, se joga na pica, se mata na pica Mata perereca, suicida, 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 suicida Mata perereca, suicida, suicida, suicida Seria o mundo do bonde e dormir Tchau, tchau, tchau.